De volta na programação da Vale TV Brasil, trazendo as informações agora, a gente conversou com Hélio de Souza, ele que é deputado estadual. São mais de 100 cidades que ele está fazendo a penegrinação na cidade, fazendo trabalho de pré-candidato. E a gente conversa com ele sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a parceria que ele faz em várias cidades com o pré-candidato José Machado. E segundo o deputado Hélio de Souza, pré-candidato a deputado federal, Marconi Perilo será o nome a candidato nas próximas eleições ao governo do estado de Goiás. Daqui a pouco, então, o Marconi vai lançar a sua pré-candidatura na opinião do deputado Hélio de Souza. Primeiro, o deputado Hélio de Souza fala com a gente em relação ao seu trabalho como pré-candidato a deputado federal. Põe na tela. Uma pré-candidatura, ela envolve um trabalho que nós fazemos prévio. E esse trabalho tem sido gratificante porque eu tive a oportunidade, pelos mandatos que eu tive, principalmente nessa legislatura, marcar presença em um número significativo de municípios. E é uma presença que, para mim, é gratificante, dando apoio a todos os segmentos, seja segmentos comunitários, seja vereadores, lideranças e prefeitos. Então, entendemos que isso faz com que nós tenhamos credibilidade e me permite trabalhar de uma maneira muito tranquila, visando a alcançar os objetivos, que é colocar à disposição do PSDB uma pré-candidatura a deputado federal. Agora, deputado, nessas andanças todas a gente vê um clamor em relação ao governo do Estado com o nome de Marconi Perilo. Como o senhor está vendo esses últimos movimentos, esses últimos encontros? O senhor defende realmente a pré-candidatura do Marconi Perilo ao governo do Estado de Goiás? É, há um ano atrás, precisamente no mês de janeiro, fevereiro de 2021, nós procuramos o nosso Marconi Perilo, que estava buscando, através do isolamento, fugir das perseguições políticas de que ele foi vítima. Mas nós colocamos para ele que o legado dele, o nome dele é maior do que isso tudo. E ele não poderia omitir nas eleições de 2022. E colocamos para ele que o futuro do PSDB de Goiás passava por ele. Ou ele voltava para a política, ou o nosso partido ficaria a século. Para nossa alegria, num momento de muita humildade, ele entendeu que naquele momento o que tinha para ele era colocar uma pré-candidatura a deputado federal. Isso há aproximadamente um ano. Só que as caminhadas que fizemos em todas as regiões de Goiás mostrou que a cada encontro que a gente fazia, a população cobrava, e cobrava de uma maneira muito firme, que entendia que o melhor para Goiás seria a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Ele ficou reticente, ele buscou mostrar que era preciso melhor as avaliações, mas nada melhor que o tempo para mostrar a verdade. E quando a Justiça mandou arquivar os processos que fizeram contra ele, caracterizando que são processos que provavelmente tinham caráter de perseguição política, essa definição fez com que Marconi tivesse a vontade e determinação de já buscar, com toda a liberdade, com toda a lisura, com ficha limpa, buscar uma candidatura que ele está preparado para isso, que é pré-candidato ao governo do Estado. Posteriormente, o próprio Tribunal de Contas do Estado, que julga as contas de ex-governadores e os atuais governadores, também manifestaram pela aprovação de todas as suas contas. E isto permitiu que ele pudesse, com a cabeça erguida, com a justiça feita, dizer ao povo de Goiás, agora sim eu estou preparado para enfrentar as urnas, enfrentar quem quer que seja para disputarmos o governo do Estado. E eu diria hoje, e falo com toda convicção, eu tenho conversado quase que diariamente com Marconi Perillo, e eu não tenho dúvida, ele será o pré-candidato do PSDB para as eleições de 2022 para governador de Goiás. Ele notou e sentiu que esta era a vontade da população, as manifestações de pesquisas mostram que ele tem o perfil ideal para ser o próximo governador de Goiás. E ele está trabalhando nesse momento para que isso aconteça. Agora, deputado, falando a nível de Goianésia, recentemente o médico, o doutor José Machado, filiou-se ao PSDB e vai fazer uma dobrada com o senhor em várias cidades da nossa região. Qual está essa pré-candidatura em parceria com o pré-candidato ao deputado estadual José Machado? Primeiro, eu quero colocar de uma maneira muito concreta que eu tenho a felicidade de ver que pré-candidatos de Goianésia já manifestaram que podem me apoiar, como, por exemplo, o Vandir Júnior, como, por exemplo, o Ronaldo Peixoto. E são conversas que estamos avançando, através de lideranças do PSDB, precisamente o Otavinho e o Jardim Fontoura, pelo nosso presidente Edivaldo, para permitir que a gente, quem saiba, tenha aqui um grande apoio. Mas eu diria que a vinda também do doutor José Machado, que é médico e tem um trabalho muito interessante, político e profissional como médico na cidade de Goianésia e na região, tem somado bastante. E eu fico feliz quando o doutor José Machado me coloca de uma maneira muito concreta, que em todas as cidades que ele está trabalhando, a sua pré-candidatura à deputado estadual está levando junto o meu nome. E isso tem somado muito e tem permitido que eu possa dizer que cidades, onde eu não tinha expressão política, por falta de trabalho, por iniciativa dele, esse fato está se consolidando como uma candidatura que vão ter bons resultados. Eu diria que estou junto com ele, por exemplo, em Pirinópolis, que eu não trabalhava, deveríamos estar junto em Jaraguá, deveríamos estar junto em Abadiânia, Corumbá de Goiás, enfim, uma gama de cidades que o reduto é dele, e ele entendeu que era muito importante que estivéssemos juntos. Então, a gente entende que a candidatura e essa parceria está muito forte e a gente entende que temos tudo para conseguir bons resultados, a pré-candidatura a direito estadual e a minha pré-candidatura a deputado federal.